Todo o nosso universo era quente e denso. Então, há mais ou menos 14 bilhões de anos, começou a expansão. Mas espere! A Terra começou a esfriar. Os autótrofos começaram a gotejar. Os homens de Neandertal desenvolveram ferramentas. Construímos uma muralha. Construímos as pirâmides. A matemática, a ciência, a história. Fomos desvendando os mistérios. E tudo começou com um Big Bang. Sim, eu tenho certeza que você já reconheceu. Essa é a tradução da letra The History of Everything. Que também dá pra traduzir para a história de tudo da banda canadense The Bare Naked Ladies. Também conhecido como a música de abertura da série Big Bang Theory. Que eu não vou nem sonhar em colocar aqui porque eu sei que vai pegar direitos autorais. Mas eu acho que dá pra colocar a abertura da versão brasileira. Que eu acho que eles mandaram muito bem em traduzir essa letra difícil. Muito rápida, com muita informação. Eu acho que a versão brasileira, dublada, ficou muito boa. E é isso que vocês vão assistir agora. Porque sim, eu vou cometer a ousadia. A heresia, a audácia, a prepotência de falar de Big Bang Theory. Para introduzir uma resenha sobre Clarice Lispector. Vamos assistir a música. O início, o universo era denso e quente. Após bilhões de anos, houve a expansão e de repente. A terra esfriou, os autótropos surgiram. Meandertalhos, ferramentas, a muralha da China. Matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Pois é, gente. É nessas horas que vocês percebem que eu não sou nenhuma professora de literatura, não é verdade? Eu já disse para vocês um montão de vezes que Clarice Lispector é um dos meus desafios pessoais. Na minha formação como leitora. Foi só nos últimos quatro anos que eu consegui, que eu consegui mesmo ler Clarice. Mas toda vez que isso acontece, eu sou assim tomada por uma energia, uma coisa muito louca. Eu não me sinto capaz de fazer análises pormenorizadas do estilo, da obra. Da maneira como Clarice desvende os mistérios do mundo. Porque eu não sou sequer capaz de compreender tudo que ela fala. Mas a verdade é que são três horas da manhã. E eu tenho dedicado as últimas horas a sentir a minha cabeça explodir. Porque eu acabei de terminar de ler A Paixão Segundo GH. E eu não pude deixar de pensar durante toda a minha leitura. Que Clarice Lispector, quando publicou esse texto, foi nos anos 60, né? Eu não sei quantos anos ela levou para escrever essa história. Eu não sei por quanto tempo ela ficou fermentando na cabeça de Clarice. Mas eu não tenho a menor dúvida de que Clarice Lispector leu muitas coisas sobre ciência. Leu muito sobre a história da humanidade. Se interessou por física, por biologia, por arqueologia. Eu me pergunto se ela lia revistas científicas da linha de National Geographic. Que eu não sei o quanto que era acessível para ela na época. Eu sei que ela morou nos Estados Unidos por algum tempo. O marido era diplomata. Ela morou fora do Brasil. Era uma mulher absurdamente culta. E de uma genialidade difícil de superar. Então, assim. Ela tinha muitas referências. E ela tinha curiosidade sobre os mesmos temas que são tratados na letra da abertura da série Big Bang Theory. E é por isso que eu achei que seria uma boa maneira de introduzir esse texto para vocês. Que não quero com espaçar uma propaganda enganosa. Não quero sugerir que é um livro tão leve, divertido e até meio fútil como a série. Como a série de comédia Big Bang Theory. Eu não quero enganar ninguém. É um texto muito difícil. De grande profundidade filosófica. Mas que talvez fique um pouco menos insondável. Quando a gente se lembra que Clarice estava falando sobre o nosso lugar no universo. Não apenas nos nossos pequenos mundinhos mesquinhos e particulares de seres humanos. Mas em todo o cosmos. Clarice estava interessada em separar o que é construção artificial do ser humano. E o que é a verdadeira existência integrada a todas as coisas que existem e que estão vivas. O enredo é tão simples. Ele é tão absurdamente simples. Que ele está aqui todo descrito na orelha. Inclusive eu suspeito que o cara que escreveu essa orelha não leu o livro. Porque ele fala umas coisas meio incorretas. Mas eu vou resumir. Não é um tipo de livro que a gente tem que se preocupar com spoilers. Muito pelo contrário. É bom que a gente saiba o que está acontecendo. Porque senão a gente simplesmente não compreende nada. Então eu vou dizer o que esse texto deveria ter dito se ele fosse escrito por alguém que de fato leu o livro. A história é simples. Temos aqui uma única personagem. Ela se chama GH. São as iniciais de alguma coisa. Sei lá. Eu gosto de imaginar que é Guilhermina Horta. Mas pode ser qualquer coisa. Inclusive algumas pessoas conjecturam que Clarice estava pensando em falar de toda a humanidade. Portanto GH seria gênero humano. É uma teoria. Mas a GH o que a gente sabe é que ela é uma madame que mora no último andar. Num apartamento elegante no Rio de Janeiro. E ela mora sozinha. Ela não tem filhos. E ela vive de maneira confortável. Ela tem empregadas em casa. Só que naquele dia a empregada pediu demissão. E a empregada pedindo demissão ela se viu sozinha. Sozinha dentro de casa. E é uma situação até meio rara na vida de uma dondoca. E ela resolveu então aproveitar para fazer uma faxina no quarto da empregada. Imaginando que ia encontrar lá no quarto da empregada uma bagunça. Aquela coisa do classismo brasileiro. Ela uma mulher de alta sociedade. Trabalhava como escultora. Meio que mexia com arte e tal. Mas a renda dela não vinha disso. Vinha de investimentos. Ela imaginou que ela ia chegar no quarto da empregada e encontrar bagunça. Caixas espalhadas. Coisas atulhadas. Ela achou que ela ia encontrar sujeira. Porque a empregada só pode deixar um monte de bagunça para trás. Era o que ela pensou. Quando ela entrou no quarto de empregada. No entanto. Ela viu uma limpeza absoluta. Um chão resplandecente. Paredes brancas e maculadas. O colchão. Aqueles quartinhos de empregada. Imagina. Aqueles quartinhos de empregada. Aquele colchão lá. Meio velho. Mas sem uma mancha de poeira. Ela até sentiu que era um ambiente inóspito. Ela sentiu que era um ambiente desértico. Quando ela entrou no quarto da empregada. A nossa amiga GH meio que se sentiu entrando até em outra dimensão. Porque ela achava que a casa dela era uma casa cheia de vida. Era uma casa elegante. Uma casa úmida. Uma casa, imagina, cheia de plantas. Porque era uma senhora elegante. Que certamente tinha a sala cheia de orquídeas. E quando ela entrou lá. Ela se sentiu num deserto. Ela meio que foi transportada. Na cabeça dela. Ela meio que se sentiu transportada. Para o meio do deserto do Saara. Para o meio dos desertos das Arábias. Ela se sentiu numa vastidão seca. Ela quase se sentiu como se estivesse fora da casa dela. Seca mesmo. Ela usa muito palavras que passam a ideia de secura. De falta de vida. De esterilidade. Que é a ausência de tudo. Ela fala das paredes caiadas. Ela encontra. Olha que assustador. Ela encontra um desenho na parede. Parece que a empregada antes de ir embora fez um desenho na parede. Desenhou as silhuetas de um homem, uma mulher e um cachorro. Como se fossem até figuras numa caverna. Aquelas pinturas rupestres. Ela achou extremamente assustador aquilo. E se sentiu desconfortável naquele quarto. E pensou. Eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu tenho que transformar isso aqui na minha casa. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar água em tudo. Vou limpar tudo isso. Vou umedecer tudo mais. Vou jogar água nesse armário. Tinha um armário. Um armário de madeira. E tudo que parecia assim. Muito desconfortável. Ela meio que se sentiu incômoda dentro daquele quarto. Quando ela abriu a porta do armário. Um armário velho de madeira. Quando ela abriu a porta do armário. Ela deu com uma barata. E aí ela paralisou. Ela pensou. Afinal eu não estou sozinha nesse quarto. Não estou sozinha neste deserto. Temos duas pessoas aqui. Duas formas de vida aqui. Eu e a barata. E claro que ela não ficou feliz de ver uma barata. Porque é o bicho mais asqueroso. De todos os animais do planeta. Mas a visão daquela barata. Por mais que provocasse medo. Por mais que provocasse repulsa. Despertou na nossa amiga GH. Um monte de reflexões. Na verdade ela vai entrar numa viagem existencial. Que vai ocupar 33 capítulos desse livro. Ela vai entrar numa viagem existencial. Com base na visão da barata. E na sensação de que ela está sozinha num quarto. Como se ela estivesse transportada. Como eu falei. Para uma outra dimensão. De repente ela está só. E ela percebeu. Que durante a vida inteira dela. Ela sempre se aproveitou. De muletas sociais. De convenções. De posições confortáveis. Ela sempre viveu uma zona de conforto. Em que ela sabia quem ela era. E o que ela podia fazer. De repente ela entrou naquele quarto vazio. E se viu sozinha. Só consigo mesma. E com uma barata. Ao ver aquela barata. A GH teve o mesmo impulso. Que todo mundo tem ao ver uma barata. Um desejo de extermínio. De matar aquilo. E sem pensar muito. Na verdade ela pensa. Porque ela passa o livro inteiro pensando. Mas ela acaba decidindo. Até que rapidamente. Bater com a porta do armário. Assim com violência. E pegar a barata no meio. Ela meio que parte a barata. Ela esmaga a barata. Pela cintura da barata. E forma aquele crack. Aquela coisa crocante. De quando uma barata é esmagada. E mesmo tomada pelo nojo. Ela ainda continua impactada por aquela barata. Ela resolve fazer uma coisa. Que ninguém nunca fez. E somente uma pessoa. Muito louca das ideias. Teria ideia de fazer. Que ela resolve olhar a barata. Olhar a barata de perto. Observar a cara da barata. E ela começa a observar. Os cílios da barata. Os olhos da barata. As cascas que compõem a barata. Assustada ela. Assustada. E nojada. E também fascinada. Ela começa a perceber. Que começa a escapar da barata. Uma substância branca. Como se fosse uma bisnaga. De pasta de dente. Sim. Nojento. É absolutamente asqueroso. Mas vai piorar. Vai piorar. E acontece que. A visão dessa coisa. Que é uma barata. O fato dela estar sozinha ali. Faz com que ela comece a ter. Várias reflexões. A respeito. Da vida. Da natureza. Ela começa a pensar. Que a barata. Por que nós temos. Tanto nojo de baratas. É gozado que a gente tenha. A sensação de que baratas. São bichos. Intrusos. Bichos que. Pragas. Que atrapalham a nossa vida. Quando na verdade. As baratas. Já estavam na terra. Antes mesmo. Da chegada dos dinossauros. É por isso que eu acho que Clarice. Por tudo que ela deve ter lido. Ela se interessava por ciência. Porque ela disse que as baratas. Já estavam na terra. Antes mesmo. Dos dinossauros. Quando o primeiro ser humano surgiu na terra. Na certa. Já tinha muita barata aqui. E com certeza. Quando deixarmos de existir. Quando a nossa espécie for extinta. As baratas continuam. Continuarão na terra. Do mesmo jeitinho que elas estão. Há milhões e milhões de anos. Porque elas estão quase que inalteradas. As baratas são muito mais donas. Do planeta terra do que nós. As baratas são expressões da natureza. Da vida. Com muito mais autenticidade. Do que nós seres humanos. As baratas. Representam. Assim como tudo que se mexe. Tudo que é vivo. Elas representam a natureza. Elas representam as coisas na natureza. Por que a gente tem tanto nojo e repulsa. Das coisas da natureza. Por que a gente não gosta. Das gosmas. Dos mucos. Das coisas. Fluidas. Da natureza. Por que a gente. Não gosta de ver nem mesmo o nosso próprio sangue. Por que a gente recusa. Essas coisas que fazem parte da natureza. Não existe nada mais parte da natureza. Do que uma barata. Que está aqui na terra. Há tanto tempo mais do que nós. Por que que a gente. Finge que nós não fazemos parte da natureza. Claro que ela não está usando essas palavras toscas. Que eu estou usando. Mas é isso. Ela começa a entrar numa viagem. E ela começa a perceber. Que entre nós. Entre os bichos que somos nós. Seres humanos. E entre os bichos que são elas. As baratas. Existe muito menos diferença. Do que a gente costuma imaginar. Nós seres humanos. Gostamos de dar sentido. Dar significado para as coisas. Gostamos de dizer o que é certo. O que é errado. Gostamos de dar nomes para as coisas. Gostamos de encaixar tudo em sistemas. Até nossas próprias vidas. São encaixadas em sistemas. A gente nasce. E a gente sabe o nosso lugar no mundo. A gente sabe. O que que a gente tem que fazer. E a gente sabe. Onde que nossa vida vai terminar. E a gente pode passar a vida inteira. Sem saber. Ou fingindo que a gente não sabe. Que nós também fazemos parte da natureza. Nós gostamos de dar nomes. E significados. E sentimentos a tudo. A gente gosta de criar coisas. Em volta de tudo. Ao passo que os animais. Como as baratas. Os outros animais. Apenas vivem. Vivem e querem viver. E não ficam tendo o mesmo tipo de. Sentimentalização que nós. É uma vida cruel. É uma vida dura. A vida na natureza. Mas é uma vida. Mais. Mais autêntica. Mais verdadeira. E talvez ela comece a se questionar. Mais próxima de Deus. As reflexões. Que GH vai fazendo. Ao longo dessas páginas. Vão caminhando nessa linha. GH começa. A refletir sobre. Tudo que construímos. Como civilização. Todos os edifícios. Todos os monumentos. Todas as cidades. Todos os impérios. Tudo que o ser humano. Foi construindo. Uma coisa em cima da outra. Uma coisa em cima da outra. Nos fez esquecer. Inclusive as coisas imateriais. Como a linguagem. Como as religiões. Como as culturas. Como a arte. Tudo isso. Que parece tão real. Para nós. Mas na realidade. Não passa de invenções. Que só fazem sentido. Na cabeça dos seres humanos. Que não faz parte. Da vida na natureza. E ela começa a se perguntar. Se é possível. Se livrar. Desse. Entulho. Civilizatório. E ter uma vida. Mais. Neutra. Ela fala o tempo todo. De neutralidade. O tempo todo. Viver uma vida. Que não seja. Apenas. Mediada. Por todas as coisas. Que os seres humanos inventam. Mas mais próximas da natureza. Ela começa a se perguntar. Se assim. Ela não estaria se aproximando. Mais do divino. Se aproximando mais. Do real. Se aproximando mais. Daquilo que nós. Não conseguimos entender. Mas não importa. É um mistério. Que nós não temos capacidade. Para entender. Porque nós. A humanidade. Não passamos. De uma fração. De segundo. Dentro da história. Da natureza. Dentro da história. Do universo. Dentro da história. Do cosmos. É uma viagem. É desafiador. Ah. Eu esqueci de dizer. Acho que eu não vou dizer não. Viu. Já que eu consegui chegar até aqui. Sem dar spoiler. Eu não vou dar o spoiler. Total. Assim. Do que ela vai fazer. Né. Acho que. Eu achava que não era possível. Mas. Quando eu vi. Eu não dei o spoiler. Então me agradeça. Eu ia dar spoiler. Porque não tem problema. Tá. Tanto que está aqui. Mesmo na orelha. Ou seja. A pessoa na livraria. Pega o livro. Lê e descobre. Né. Mas eu não vou falar. Não vou fazer isso. Porque eu acho que eu consegui passar uma ideia. Para vocês. Do que esse livro representa. Ele é bem difícil. Em alguns momentos. Ele é frustrante. Em vários outros. No entanto. Eu. Eu ia lendo. E eu me sentiria. Me sentia como o Arquimedes. Gritando. Eureka. Sabe. Já que a gente está falando da história da humanidade. Eu me sentia lá. Na Grécia Antiga. E eu lia. E falava. Entendi. Descobri. Peguei. Entendi a ideia dela. E eu gritava. Um grande Eureka. Mas aí. Ia para o capítulo seguinte. E eu ficava. Ai meu Deus. Já não estou entendendo mais nada de novo. É um constante estado de concentração. E a nossa capacidade de compreender. De acompanhar o ritmo do pensamento de GH. É variável. Mas é recompensador. Quando a gente termina de ler. Que é o que está acontecendo comigo agora. É empolgante. É muito inspirador. Essa é a minha leitura. A minha primeira leitura. Desse meu primeiro contato. Da paixão segundo GH. Já advirto que existem. Centenas. Talvez milhares de outras formas de ler esse livro. Sem dúvida nenhuma. Existem competentes acadêmicos. Que fizeram teses. E dissertações. Muito aprofundadas. Sobre os aspectos sentimentais. Psicológicos. Sociais. Políticos. Filosóficos. Dessa obra. Não tenho dúvida nenhuma. De que eu estou só resvalando. Na superfície. Dessa história. Porém. É o que. A minha experiência de vida. Me permitiu. Né. Usufruir desse livro. E eu já achei. Muito. 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 Empolgante. Muito interessante. Estamos fazendo. A leitura coletiva. Da paixão segundo GH. Então. Se você. Se aventurar. De ler esse livro. Eu. Vou tentar ajudar você. Assim como eu estou ajudando. Do pessoal que está lendo junto comigo. Tem lives. Discussões. Que estão aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui em cima no card. Para vocês verem. E eu vou falar. Eu falo. Assim. Detalhadamente. De cada pedacinho do livro. Eu tento traduzir. E solucionar as dúvidas. De vocês. Assim. Mas sem ser a dona da verdade. Porque como eu falei. Eu também não entendo tudo. Mas pelo menos. A gente vai compartilhando juntos. O que. As coisas que esse livro. Vai suscitando na gente. Inclusive. Os comentários. Do pessoal. Sugerem interpretações diferentes. É bem legal de ver também. É isso. A paixão segundo GH. Ah. Esqueci de comentar. Né. Porque a paixão. Né. Imediatamente. Quando a gente pensa da paixão. A gente acha que ela vai viver um. Um caso de amor. Tórrido. E tudo mais. E não se trata disso. A paixão aqui. É uma. É. É uma referência. A paixão de Cristo. Existem vários momentos. Em que ela vai fazer referências. A bíblia. Porque ela está aqui. Investigando basicamente. A nossa relação. Com. Deus. Não o Deus cristão. Mas ela usa. Os elementos. Do cristianismo. Que fazem parte. Da nossa cultura brasileira. Para falar. Sobre Deus. E a paixão aqui. É. Como está colocado. É. Diz mais respeito. A. A aventura. De tentar. Chegar a Deus. Ao sofrimento necessário. Para tentar. Chegar a alguma verdade. Né. Toda. A jornada. Toda. A trajetória. Que é difícil. Que vai. E volta. Como a própria Clarice. Nos alerta. Aqui. Na. Na introdução. Ela diz. A possíveis leitores. Ela diz o seguinte. A aproximação. Do que quer que seja. A aproximação. Do que quer que seja. Se faz gradualmente. E penosamente. Atravessando. Inclusive. O oposto. Do que se vai aproximar. O que que ela quer dizer com isso. Que. As vezes. Chegar a. A descobertas. Chegar a verdade. Chegar a conclusões. Se elevar a um estado de. De. Mais plenitude. As vezes. É um processo tortuoso. Né. Então. Comparando. Com os caminhos tortuosos. De Jesus Cristo. Para chegar. A ascensão. Para chegar. A ressurreição. E tudo mais. Conforme nos ensina. A tradição cristã. A Clarice. Chamou esse livro. De A Paixão. Segundo. GH. Vou deixar o link. Para quem. Tiver curiosidade. Do livro. Aqui embaixo. Na Amazon. Peço. Peço aí desculpas. Alguém. Que eu tenha. Eventualmente. Ofendido. Com as coisas. Que eu falei. Eu não sei. Se existem aí. Os. Fãs. Os defensores. Da pureza. E da. E das virtudes. Da literatura. Da Clarice. Eu não sei. Se eu falei. Alguma bobagem. Mas enfim. Foi de coração. Eu estou entusiasmada. Foi uma leitura. Muito boa. E é isso. Eu queria. Que vocês compreendessem. Esse meu estado de espírito. Por isso que eu quis gravar. Esse vídeo assim. De madrugada. Porque eu achei. Que o resultado. Ficaria melhor. Um beijo a todos. Obrigada também. Os padrinhos e madrinhas. Que ajudam. E colaboram. Para que esse projeto. Continue existindo. Se você quiser. Se tornar padrinho. Ou madrinha. É só conhecer. A minha campanha. No padrinho. O endereço está aparecendo. Aqui embaixo. Um beijo para todo mundo. A gente se vê. No próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto